Boa rapaziada, DJ Ruivo, diretamente da BB Music Boa noite pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia É o seguinte rapaziada, o vídeo de ontem, 150 BPM Que polêmica hein irmão, eu não sabia que ia dar tanta polêmica nesse vídeo cara De verdade irmão, deu uma polêmica cara, deu uma polêmica 150 BPM, deu polêmica esse vídeo aí hein mano, deu polêmica É o seguinte rapaziada O que que eu posso dizer pra você Ontem eu fiz um vídeo mostrando pra molecada Né, que o 150 BPM foi lá de trás Essa era a minha mensagem A mensagem positiva do meu vídeo Era essa Teve mensagem negativa no meu vídeo? Não vejo Chamar os modinha de modinha? É modinha, porque tá virando moda, virou moda Quanto quem criou as guerras Tá tendo guerra interna de DJs Desses 150 BPM, um com o outro Mas eu não tenho nada a ver, eu não quero nem saber irmão Entendeu? Porque de moda cara, eu não gosto Entendeu? Respeito, curto, toco, tá ligado? Produzo Só que quando os caras querem se prevalecer na marca e querer ganhar status Aí eu já nem me meto, entendeu irmão? Enfim Tem um vídeo aí do Polivox Que ele postou que eu também me apeguei Assim, não me apeguei Ele falou de São Paulo Ah, tem necessidade de ficar produzindo capela de São Paulo Igual o Renan da Penha Igual não sei de quem Até falei com ele hoje Ele educadamente hoje ele me ligou A gente discutiu Não vou mentir pra vocês, tá ligado rapaziada A gente discutiu mesmo E chegamos num denominador Tá ligado? Mas foi legal Ele foi educado até então Tá ligado irmão? E eu também mantinha a minha educação Eu fui de igual Porque o cara que pegou meu telefone Entrou em contato comigo Eu não entrei em contato com ele Entendeu irmão? Então, eu tô aqui pra fazer amizade Nem conhecia ele, tá ligado irmão? Acabei conhecendo ele Pô, eu admito o teu trabalho Eu te respeito várias vezes Entrou no grupo lá dos DJs Do funk Que o John John colocou ele Né, John John? John John do Rio Máximo respeito Então assim Rolou uma polêmica Eu tô tirando o vídeo do ar Mas tô colocando ele nesse vídeo aqui Calma Quem não assistiu Vai assistir o que eu falei Não vou retirar minhas palavras Falei pro Polivox Não retiro nada de nenhuma palavra Que eu coloquei Porque eu fiz o vídeo pro público Pra mostrar pro público Que o funk 150 BPM Vem lá de trás Nenhum DJ que criou Não foi Polivox Não foi Renan da Penha Não foi Foi ninguém irmão Tá ligado? Foi o funk Entendeu? Que ele falou Ah, o Renan da Penha Tá gravando o Livinho Agora Legal gravar o Livinho Eu já gravei o Livinho Vou gravar outra música do Livinho Eu acho que o Renan da Penha Tá fazendo um trabalho bacana Como o Polivox também Só que eu não sabia Que o Polivox A história dele Começou a contar E a gente tem que escutar A história das pessoas Né irmão? E também valorizar a história De cada um Né? E dentro de uma dessas Ele me convidou Pra fazer um projeto Eu topei Vamos fazer o projeto Entendeu? Ele mostrou Que pegou a garrafa de Coca-Cola Bateu no chão Que realmente Confessou que não era o criador Ele falou Ah, o criador usa o ruivo Porque eu peguei As influências lá de trás E criei o funk 150 BPM Mas ele confessou Que veio do Gramat Sei lá na época do Malboro Ele iria Que aí resistia Era só isso o meu vídeo Só que tem cidadão Cidadãos na internet Que pegam trechos Das minhas polêmicas Que tudo que eu falo Vira polêmica Então é polêmica Tá? Fazer o que? Só não vou deixar De passar a verdade Pro público Eles pegaram o trecho E mandaram pro Polivox Só que o ruivo Tá falando Pô, o ruivo Só que pegaram o Polivox Polivox Oh, eu sou fã do ruivo Gosto do trabalho do ruivo E tal Então Viramos amigo Porque eu não conhecia pessoalmente Porque eu não fiz um vídeo Eu vou repetir pra você Eu não fiz um vídeo Pro Polivox Eu não fiz meu vídeo Pra nenhum DJ Que toca 150 BPM O Pezão toca E o Pezão ontem no vídeo Fala Que, né irmão O 150 BPM Veio de trás Lá nos outros tempos O próprio John John Barriga Eu não fiz vídeo Pro Polivox Eu não fiz vídeo Pra Renan da Penha Não fiz vídeo Pra nenhum DJ Certo? Mas tem um vídeo Que o Que o Polivox fez aí Que ele falou Que fez pro Renan da Penha Que tava Na discussão Puxar o fundamento No Rio de Janeiro Tem vários artistas competentes Tantos MCs DJs Entendeu? Mas vamos fazer Uma parada legal Tem necessidade De nós ficar Produzindo Capela de São Paulo São Paulo Tava acertando Vários hits aí Alguém conseguiu Um carimbo? Não Né? Por que O Denilson do Chaparão Foi fazer a produção De São Paulo Ganhou alguma coisa Denilson? Ganhou nada Né? Por que O Renan tá fazendo Feet com o Livinho? Vai ganhar alguma coisa Renan? Nada Ninguém pode reclamar Gente Nós não podemos reclamar Nada não Eu acho que as pessoas Tem que valorizar as pessoas Tá ligado irmão? Eu valorizo o ser humano Eu valorizo os DJs Tenho vários amigos DJs Né irmão? Enfim Respeito Tá legal Funk 150 BPM Eu gosto Eu gosto muito Sou fã Entendeu? Já era fã lá de trás Bagulho Deu uma brecada Voltou pro 130 No vídeo eu falo No vídeo eu falo De ontem Que O funk é cíclico Daqui a pouco Vai voltar pro 127 Na época da Volt Mix 128 Depois volta pro 115 Já tem o Funk Ton Que foi pra 94 Funk Ton é 94 Tatisar que veio Que eu produzi Entendeu? É isso Acho que as pessoas Tem que misturar Essa pessoa De guerra Porque quer ter o nome Quer ter o nome O Polivox Ele usa o nome O criador Ele explicou O criador Como marketing Pelo que eu entendi E porque realmente Ele criou Ele pegou a Coca-Cola Colocou em cima De uma coisa Que existia Então ele criou algo Porque nada se cria Tudo se copia Se transforma Ele copiou algo Lá de trás E colocou algo em cima E fez um negócio dele Só que aí já era a guerra Das paradas E tal Mano Eu entendi toda a situação E muita gente E muita gente Jogou a mensagem Pra ele Falando que eu fiz O vídeo Pra ele Foi parceirão Eu fiz o vídeo Pra molecada Do funk E eu provei Eu provei Como o Luizinho Também falou aqui Quer ver o Luizinho DJ Luizinho Ué mano O nosso trabalho É com a verdade O cara fala Que ele é criador Já teve vídeo Dele lá no Facebook Falando que era Criador do bagulho 150 BPM Tá vendo Como é que é as coisas O cara se contradiz É foda Rui Vamos Foda O vídeo de ontem Bombou rapaziada Tem várias fotos Vocês vão ver Tá vendo Vários prints Que eu tô tirando De comentários Do vídeo de ontem Calma que vocês vão Assistir o vídeo agora Vou terminar aqui O vídeo rapidinho Vocês vão assistir O vídeo agora De ontem Esse Luizinho Achou que foi contraditório O Polivox Porque o Polivox Falou que é o criador Mas eu entendi Por que ele acha Que ele é o criador Já explicou Entendeu Ele criou o negócio Em cima Da Coca-Cola E pá pá Que no DJ Ruivo Tem uma maneira De produzir Eu fui o primeiro Produtor de funk De São Paulo Que criou o pontinho Na melodia Do Negão da Penha Pode puxar no fundamento Não gosta de Xandão Depois todos os dias De São Paulo Começou a melodia Do ponto No beat da música Ninguém reconhece Eu falei Polivox Ninguém reconhece Irmão Isso daí É um matando por dia Os caras botam dinheiro Botam na mídia Poucos reconhecem Nosso trabalho Entendeu Mas graças a Deus Eu tenho um público No Brasil inteiro E aos poucos A gente está mostrando Quem a gente é Com o trabalho Os fake caem Irmão Fica tranquilo Que os fake caem Tá bom Continua com o 150 BPM Vai vir trabalho aí Novo Ele me convidou Nós estamos aqui Fazer parceria E eu não fiz O vídeo Pro Polivox Os modinha Os modinha Que ficou pegando trecho Aí cortado Mandando pro brother Aí Não parceirão Não mandei nada Pro Polivox Não Mandei o vídeo Pra molecada Pra molecada Saber que o 150 BPM Não foi DJ nenhum Que criou Veio lá de trás Tá ligado Foi o funk Que criou o 150 BPM Essas ideias Não só o Ruivo Que está falando isso É vários amigos É vários amigos Do funk do Rio De São Paulo De São Baixada Entendeu Acompanha o vídeo Agora aí E o vídeo Os vídeos Do Polivox E o vídeo Do DJ Ruivo E é nós Estamos juntos Valeu rapaziada Salve rapaziada Eu sou o DJ Ruivo Boa noite Pra quem é de noite Bom dia Pra quem é de dia Estamos aqui 150 BPM Tranquilidade rapaziada Sinistro da Baixada Emissi Barriga 150 BPM Tá tirando mano 150 BPM 150 BPM Eu lancei em 2002 Não acredita Entra no Youtube Música Furacão do Baile Furacão do Baile Que não parou de girar Rapaziada Que agita até o dia Clarear Uma mistura De tudo Que se pode imaginar Tô tranquilo Tô careta Mas não paro de zoar Vem 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 Quero ver Ô Qual é Cumpade Hoje em dia Nada se cria Tudo Se copia Graças a Deus Eu fui um dos criadores Gramaster Rafael Falou assim Caralho Barriga Tu tá louco mano Isso tá dando 150 BPM Gramaster É isso mesmo 150 BPM Silício da Baixada Porra 150 BPM Batidas Por minuto Né 150 BPM No funk Virou moda Virou moda Pra você Modinha Porque Pra gente Que tem Um conhecimento A gente tem que Tentar passar Através da internet Dos vídeos Eu adoro fazer Vídeo pra mostrar Pra rapaziada O que acontece No mundo do funk O que tá acontecendo 150 BPM Lembrando pra você Modinha Que vai contestar Aí Já vou Já adiantar Tá Não é só o DJ Ruivo Que tá falando Que o 150 BPM Vem lá de trás É uma geração Do funk E eu vou provar Porque eu gosto De falar Com conhecimento As coisas Eu faço Eu faço parte De vários grupos De MCs DJs Produtores Do Rio de Janeiro Do Brasil inteiro O que acontece No mundo do funk Hoje Rapaziada É nítido Tá ligado É um querendo ser melhor Que o outro É que eu sou o melhor Não sei o que E o funk É cíclico Se você puxar O fundamento Da música Universal É cíclico Ela vai Ela volta Daqui a pouco Vai ter nego fazendo Agora Que nem tá tendo Os molequinhos Da favela Que faz a batida Na palma da mão Aí os moleques Pô Reduz a base É abaixo De 130 BPM Pra quem não sabe Que é BPM É a batida É o tempo Da música Se você quiser Conhecer mais a fundo Pesquisa aí Pro vídeo Não ficar longo Porque meus vídeos Ficam longos Pô Tos vídeos é legal Mas é muito longo É muito longo É muito longo Então eu não quero alongar Porque eu gosto De gravar assim Sem edição Então quem quiser Ir mais a fundo Do que é BPM Pesquisa aí na internet Que tem Tá Tudo tem Joga no Google Lá e já era Bom BPM 150 BPM Chegou os modinha Tudo bem Eu criei o funk BPM 150 150 BPM Irmão Você não criou nada Sabe por quê? Sabe por quê? Porque O moleque Que tá hoje Com 19 anos Em 1999 Não era Nascido Né? Pelas minhas contas Assim Então pra molecadinha Você paga Que criou o funk 150 Mas pra nós E pra mim E pra uma geração Que faz parte Do funk Você não vai pagar Essa pra nós Irmão E a verdade E a verdade é única Rapaziada Tem muito DJ hoje Produtor E MC Que gosta de se autoglorificar Tá uma guerra de vaidade Então os caras Que eu criei Irmão Suponhamos que o cara Tenha criado Vai Você Modinha Que falou que criou 150 BPM O que você criou No 150 BPM Acelerar Pegar o pitch E acelerar Tu acelerou E tu criou O que tu criou Cara Tu não criou nada Mas nem foi você Que inventou Essa onda do funk Porque o funk Já tinha O 150 BPM Tem pessoas aqui Do grupo Um deles é o sinistro Da baixada MC Barriga Conversando aqui no grupo Ele até falou aqui Tá ligado Eu vou completar O que ele falou aqui Tá Na época do Gramaster Eu consegui gravar Uma nesse naipe Lembra Furacão do baile Que não parou de girar Rapaziada Que a gente até O dia clarear Uma mistura De tudo Que se pode imaginar Tô tranquilo Tô careta Mas não paro de zoar Vem, vem, vem Eu já via sonhando com isso Irmão É minha cara Bagunçar baile Fazer vagabundo Pular do chão Sai do chão, mano Geral Baile quadradão pulando É a cara mesmo Adorei essa moda Essa modinha nova A 150 BPM O Barriga adorou, irmão Essa moda Sabe por que o Barriga adorou? É por que ele já fazia Vem, vem, vem Quero ver bater de frente No bonde dos 70 Pra formar Tem que ser gente Se tu ficou bolado Já tô bolado faz tempo Com os bad boys da compota E o bonde do sofrimento Porra, irmão Quem viveu aqueles baile do Beira Da Baixada Enfim, irmão E no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tem o John John, né, mano? Tem o John John O John John também falou aqui Comigo aqui Mais cedo aqui Isso aqui, cara Fala isso aqui direto Fala isso aqui direto Aqui no Rio com a rapaziada Que a mulher cada que tá começando Eles acham que é a OB que criou Falam, mano, ninguém criou nada Os caras tão refazendo O que já existia Refazendo Refazendo o que já existia Lá na década de 90 Já tinha Então ninguém criou nada Tem gente aqui que fala Que foi um maluco lá em Cuiabá Que fez Fala, mano, não existe Bagulho de Cuiabá Lá em Cuiabá é a Rocha A Rocha é 160 Entendeu? Teve um maluco lá de Cuiabá Que veio aqui E pegou a música de não sei quem aqui E gravou lá na voz dele Lá falando que era dele Numa Rocha Em 160 BPM Falaram que foi o cara que criou E, mano, isso não existe Criar, mano Então refazendo o que já existia De uma forma diferente É uma releitura E a releitura Tem o DJ Pezão também Caralho, pô Tem o DJ Pezão também Que é um DJ concentrado Na Baixada Santista DJ Pezão, né, mano Olha aí o que ele falou também 50 não é de agora mesmo, não Ninguém queria os 150 150 não é nada de agora Não é de agora É, nem se alguém Não tem pai os 150, não O MC Barriga Ele já cantava 150 Lá em 97, 99 Já cantava já Então Isso aí não tem que ter pai Tem que ter uma Renovação Porque a molecada Que hoje tem 15 anos Em 99 Não tinha nem nascido Então Não é assim que toca a banda Só que hoje A atualidade é 150 A atualidade é 150 Eu vou cortar Para o vídeo não ficar grande Mas só para falar De algumas celebridades Que eu chamo esses caras aqui De celebridades Pezão, Barriga, John John Do Rio de Janeiro Outros caras do Rio de Janeiro Que só vão ficar soltando Os áudios de todo mundo aqui Fudeu Não vou conseguir Passar a minha mensagem Então eu vou comentar O que eles falaram Você que está falando Que criou Tem alguns DJs aí Que estão falando Brigando Eu vi uma reportagem Porque é o seguinte Rapaziada Tem muitos caras Da mídia A mídia Ela é ilusória A mídia é ilusória Ela abraça O primeiro que ela vê Ela fez uma matéria Com os DJs do Rio de Janeiro Outro de São Paulo Um brigando com o outro Falando de 150 BPM Parceirão O bagulho é o seguinte O funk é de todo mundo Certo, meu parceirão Vamos para as ideias A ideia é essa O funk é de geral Certo, irmão Você só acelerou o pitch Mas a vaidade dos caras É tão grande, rapaziada Que os caras querem falar Eu criei Eu fiz Para quê? Para se destacar na mídia E aí vocês E tem esses caras Que ficam acompanhando Tudo que está no Kondizila Acredita tudo Que vem no canal do Kondizila Nessas reportagens furadas E acham que aquilo é o funk O funk não é Kondizila, meu irmão O funk é tudo Certo, truta? Então você aí, irmão Tá ligado? Não tem que ficar abraçando Reportagem De quem sai no quê? Sai no Kondizila Sai na puta Não tem, irmão Você tem que ir a fundo Antes de sair falando Só que é o seguinte Eu sei que o 150 BPM, irmão Vem lá de trás Na época do Rafael Gramastro Que a gente fazia 140, 145 O Max Roy fez 160 Aí o Marco Gramastro Caraca, velho Mas não Bagulho é pra pegar fogo no bar E pum Igual o Barriga tava falando Então, rapaziada Nada se cria Tudo se copia O cara que fala Que eu criei Eu criei Eu criei pra quê? Pra ter status Pra ter marca Entendeu? Aí ilude a molecadinha Que absorve esse mercado Que é o funk Que é a molecadinha nova A molecadinha Então eu tô aqui, irmão Pra provar pra vocês Que o 150 BPM Não foi ninguém Dessa nova geração Que criou, irmão Eles só tão fazendo Uma releitura Porque eu já falava Nos meus vídeos Que o funk é cíclico Ele vai Ele volta Entendeu? A gente não pode ficar Abraçando as coisas da mídia Neguinho Tem neguinho, viado Que às vezes deixa de curtir O funk da molecada Que tá começando Fica só seguindo lá O canal do Condizila O Zé Modinha Irmão O funk tem Tem outros espaços O funk tem outras coisas Que muita gente não conhece E graças a Deus Vocês têm a informação Porque tem o DJ Ruivo Tem os caras da antiga aí O Pezão Né? O Bafafinha Tem os caras da antiga aí Parça, entendeu? Que pode levar pra você A informação do funk Pra gente ficar falando O foda é o moda Falar que criou O 150 BPM Não foi que criou, irmão Tu pode ter patenteado Nem sei se alguém já patenteou Aí é fácil Só pegar dinheiro Vai E registra É minha Até pouco tempo Minha marca tava desprotegida DJ Ruivo Chegou um DJ Quer não ser DJ Ruivo Falei Opa, vou lá e vou registrar Foi eu que criei O DJ Ruivo Sou eu Né, irmão? Com dinheiro Você faz tudo, amigão Né? Então tu pode ter um Um modão aí Ah, o 150 é meu Vou registrar 150 Não sei se ainda Tem como registrar gênero Eu sei que tem que registrar a marca Né? A não ser que ele crie O 150 marca, né? Mas enfim, irmão Com dinheiro você faz tudo, né? Agora Ah, é isso Funk tá essa bagunça, né? Essa bagunça que deixa o funk legal Mas eu tenho que tá aqui pra falar, irmão Quando eu fiquei me incomodando Eu fiquei no grupo Foi meu irmão O 150 BPM Aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Não pega nada Se entra numa comigo Vai, irmão Cobra da água Sou sangue O bicho pega Se entra numa comigo Vai, macho da terra É 1998 Max e Roy Eles faziam isso aí, ó Acelerado Só que é Porra, irmão O pessoal acelerou ali Falou que criou Pra quê? Pra querer ter status O funk tá vivendo isso aí É vagabundo beijando na boca Pra ter status É a outra beijando 30 cara Aí fala Pô, é mãe de família Imagina teu filho A mina ficar grávida Ter uma família lá na frente Que agora tudo é moda Camarote cheio Enchendo a cara Fazendo suruba Beijando um monte de gente É legal Mas depois quando tu ficar velho Tiver teu filho Teu filho assistir Caraca, mamãe Tu beijou 15 Tu era artista Tu cantou Tu beijou 15 cara ao mesmo tempo É legal? Cada um é cada um, irmão Não é questão de preconceito É questão de ideologia, né, irmão? Então os caras estão fazendo tudo pra aparecer E agora Os que não querem ser tão A fundo, né Na... Como que eu posso falar a palavra? Os que não querem ser tão... É... Fugiu a palavra da mente, tá ligado? Mas além de ser egocêntrico Ser tão radical Misturado Aquelas pessoas que não querem ser tão potencializada Potencializar tanto a ridicularidade Então, esses que não querem tão potencializar o ridículo Eles fazem isso Querem se autopromover falando Que eu criei Aquilo é meu Entendeu? Quando o cara não quer ser ridículo Ele quer ser egocêntrico Ao ponto de falar que é o dono da porra toda E não é o dono da porra toda O dono da porra toda Que é o funk O dono do funk Quem criou O 150ppm Não foi você, Modinha Não foi você, Modinha Não foi Sabe quem criou o 150ppm? Foi o funk E o funk É de todo mundo, parceirão Respeita 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 o funk Porque a partir do momento que você quer pegar o funk Que já existia E falar que você é o criador É a porra toda, irmão Você tá sendo Você tá passando da linha Da humildade Do egoísmo De um monte de coisa Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém Eu tô aqui só pra falar Né? A minha verdade Certo, irmão? E o que que acontece no funk Então, rapaziada Já não conhecem Fãs em todo o Brasil O funk 150ppm Não foi Nenhum DJ que criou Aliás, teve um que acelerou a base Tic, 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 tic Pão, Modinha Fudeu Polivox na voz, rapaziada A polêmica do 150ppm O criador falando agora Vamos lá Eu criei o tambor Coca-Cola Eu não estiquei o tambor Eu fiz a produção no 150ppm, entendeu? Mas muitos anos atrás Dramaster já tinha produzido música no 150 Entendeu? Malboro tinha produzido música no 150 Mas esse ritmo não tinha ido à frente Ninguém levou a sério Então eu peguei uma parada de lá de trás Refiz e criei o 150ppm Com o tambor Coca-Cola Por quê? Eu não peguei a batida e estiquei Eu criei Então, o criador sou eu, né? Porque eu não copiei nada de ninguém Eu não pedi nada de ninguém Não estiquei base de ninguém Eu criei a minha base Eu fiz a minha parada no 150ppm E gera essa polêmica toda aí Mas lembrando, rapaziada Que o BPM já existia há muitos anos atrás Antes de eu estar no saco do meu pai Entendeu? Então vamos todo mundo Saber que a música não é minha Não é sua, né? De ninguém é nossa De todo mundo Então, o criador está falando aqui Criei o 150ppm Por quê? Eu botei o tambor Coca-Cola Estiquei nada Eu fiz o tambor do zero Eu fiz a parada do zero Entendeu? E lembrando, rapaziada Que vai ter um funk em 150ppm Pra comunidade da Nova Holanda Com quem? DJ Ruivo DJ Polivox DJ Bama Bama, Polivox e Ruivo Só monstro na qualidade, valeu? Vamos botar pra fuder E o funk é isso aí, mano O funk é a união Entendeu? Vários amigos aí distorcendo a palavra do Ruivo Mas eu estou aqui pra esclarecer Que vai vir como? Só pedrada pra Nova Holanda Complexo Amareia 150ppm